Orenário vereador Oswaldo Fernandes de Barros Filho, 31 de agosto de 2022, sob a proteção de Deus em nome da comunidade, estamos iniciando os trabalhos da 55ª Sessão Ordinária do 4º período de sessões da 9ª Legislatura. Peço ao primeiro secretário para fazer a leitura da ata da 54ª Sessão Ordinária. Em votação, pedido do vereador Sérgio Sabiá, aqueles que aprovam, pelo menos como estão. Aprovado. Peço ao primeiro secretário para fazer a leitura das matérias constantes no expediente. Estado do Rio de Janeiro, Câmara Municipal de Partido Alferro, Diretoria Geral. Súmula número 055-222, 55ª Sessão Ordinária, 4º período de sessões, 9ª Relatura em 31 de agosto de 2022. Expediente. Indicação número 607-222, solicita ao prefeito municipal que tome providências quanto à construção de uma calçada do bairro de Arcozelo, da rodoviária até o bairro Três Porteira, reiterando a indicação de número 040-2018, em enexo. O autor, vereador Leinho. Indicação número 608-222, solicita ao prefeito municipal que construa um abrigo da escola municipal Lide Mignone em Arcozelo, o autor, vereador Zaninho. Indicação número 609-222, solicita ao prefeito municipal que construa um abrigo de passageiro ponto de ônibus na entrada do Morro de Zezé Lopes, na RJ 125, após a aldeia de Arcozelo. O autor, vereador Zaninho. Indicação número 610-222, solicita ao prefeito municipal que interceda junto à empresa Iguá para providenciar o saneamento básico para o Morro de Zezé Lopes. O autor, vereador Zaninho. Projeto de lei número 611-2022, institui o código de ética aplicável aos servidores públicos municipais da prefeitura municipal de Partido Alferes e das outras providências. O autor, poder executivo. Projeto de lei número 612-2022, institui transito democrática de governo, dispõe sobre a formação da equipe de transição, define o seu funcionamento e das outras providências. O autor, poder executivo. Indicação número 613-2022, solicita ao prefeito municipal que tome providências contra a construção de um DPO no segundo distrito de Partido Alferes. O autor, vereador Zaninho. Indicação número 614-2022, solicita ao prefeito municipal que, construindo um abrigo de passageiro na subida do Morro do Fama, próximo ao número 295, localizada na entrada da rua Joaquim Rodrigues, na Maravilha. O autor, vereador Redinho da Dengue. Indicação número 615-2022, solicita ao prefeito municipal que disponibilize mais um dentista para a unidade de saúde de coqueiros. O autor, vereador Redinho da Dengue. Indicação número 616-2022, solicita ao prefeito municipal que tome providências contra a construção de uma lixeira comunitária no Barro da Prata, localizada em Coqueiros. O autor, vereador Redinho da Dengue. Anteprojeto de lei número 617-2022, dispõe sobre as instituições, concessão e critérios dos benefícios eventuais no âmbito da política pública municipal de assistência social. Autor, vereador Dudu Mariotti e Rominho. Senhor presidente. Encerrado o expediente, justifica a falta dos vereadores Denilson e Macarrão, que se encontra em viagem oficial à Brasília. Ofereço tribuna aos senhores vereadores, em palavra livre, por ordem de inscrição, vereador Edinho da Dengue. Vereador Dudu Mariotti. Vereador Sérgio Sabiá. Vereador Juju. Vereador Juliano Mello. Seu presidente, meus pares, público presente, funcionário dessa casa, aos telespectadores que nos assistem pelas redes sociais, a todos, boa noite. Seu presidente, serei breve das minhas palavras, então vou fazer uso aqui mesmo da mesa. Quero primeiramente agradecer ao pessoal do CEP, que esteve presente hoje aqui, reunido comigo e com Dudu Mariotti. Somos integrantes aí da comissão de educação aqui nesta casa de leis. E, mais uma vez, a classe vem trazendo algumas demandas. Estaremos enviando aí o Poder Executivo para que eles possam estar nos respondendo em breve e a gente está tentando solucionar esses problemas aí a respeito da classe da educação. Quero também registrar a presença aqui do nosso amigo Silas, da Borda, juntamente com o Leandro e o Valdini. Trabalham juntos aí na cooperativa Copa Rio. Vem realizando um trabalho aí belíssimo em nossa cidade, no nosso estado do Rio. Sabemos que a Copa Rio hoje fornece aí alimentos para a merenda escolar. Então, Silas, parabéns aí pelo trabalho. Você e toda a sua equipe. Próximo, presidente. Só essas minhas palavras. Obrigado. Vereador Juarez. Agradeço, presidente. Vereador Leomar. Agradeço, presidente. Vereador Zaninho. Agradeço, presidente. Presidente da casa, senhores vereadores, o presente, internautas, uma boa noite. Presidente, na semana passada, eu pedi um ofício a Iguar, que quando ela estivesse trabalhando com vários maquinários na rua, igual está, na rua do Arcozelo, na rua do Dr. Mário Cruyff, que ela tivesse uma pessoa responsável por administrar o trânsito, e nós sabemos que a Iguar vem com um maquinário muito bom, maquinário forte, fazendo uma estrutura em relação à ligação dos poços artesianos, mas eles protocolaram o ofício e de nada foi feito. Presidente, como é que nós devemos funcionar com uma situação dessa? Presidente, como é que nós devemos funcionar com uma coisa? Ainda hoje você tem que esperar um carro descer para o outro subir, e isso está acontecendo diariamente com essas obras da Iguar. Não sei se eu reenvio e pergunto se eles têm cabeça normal, não sei o que eu faço, mas vamos esperar isso com mais cautela para resolver, porque deu o recebimento hoje, de repente amanhã nós tivemos uma notícia melhor para atender a população. E Botei também foi protocolado, mandei o ofício da casa para o executivo pedindo um ponto de ônibus para o morro do Zezelopes, onde tem um ponto de ônibus que faz a via Avelar e quando está chovendo não tem ponto próximo que possa dar condições dessas pessoas não ficarem na chuva. E a mesma coisa, mandei o ofício para fazer um ponto onde ajudasse os alunos do colégio Lidmione, o colégio ele abre às sete horas, os alunos começam a chegar seis e meia até antes, tem umas pessoas que antecipam e nós estamos no momento para vir, momento de chuva e nós precisamos dar condições que essas pessoas possam não estar debaixo de chuva. E gostaria também, presidente, o outro ofício, eu pedi ao executivo, nós sabemos que essa casa brigou muito, inclusive eu, o ex-vereador Guilherme, Romulo Rosa, nós tivemos uma emenda de Brasília de 497 mil reais para o asfalto do morro do Zezelopes, que não pôde receber essa verba devido a ser uma rua projetada e era uma emenda federal e foi obrigado a perder esse investimento no morro do Zezelopes, mas o executivo, o prefeito Juninho, já licitou o asfalto do morro do Zezelopes. Numa questão dessa, já com essa licitação, é uma obra que ela tem um prazo muito curto para que ela seja executada e eu enviei essa indicação para que fizesse o saneamento básico no morro do Zezelopes. Nós não podemos hoje, no pleno 2022, aceitar que o morro daquele ainda tem os esgotos feitos por sumidoros. Então, gostaria que o enviasse, já foi enviado ao executivo, cautelando as duas situações, do executivo e da Iguá, eu acho que compromete pelo contrato, esse saneamento básico hoje não é mais feito pela prefeitura, mas que nós possamos responsabilizar aquele que realmente é responsável pelo saneamento básico e não deixar que seja feito esse asfalto sem, em primeiro lugar, fazer o saneamento básico no morro do Zezelopes. É, o mais, deixar a minha explanação, mas como líder de partido por causa do tempo. Muito obrigado. Gostaria de cumprimentar aos internautas que nos assistem no nosso momento, meus pares, funcionários dessa casa, na pessoa do Valdini, do Silas e do Leandro, uma ótima noite a todos. Parabenizar o homenageado, os homenageados da noite, o Silas, que representa a cooperativa Copa Rio, que é uma cooperativa que vem crescendo muito no nosso município, no nosso estado, que leva o nome do nosso município a várias cidades do Rio de Janeiro. É um trabalho sério, um trabalho na qual o Silas vem se capacitando muito, bem assessorado pelo Leandro, que fez parte aí muitos anos da agência do Itaú de cima. Eu acho que depois teve um tempo na agência do Itaú de baixo. Nosso amigo Valdini, braço direito aí que fica na linha de operação, né? Então, é muito importante esse trabalho, até mesmo pela diversificação de culturas do nosso município. Silas é um jovem, sonhador e, assim, muito promissor nas suas coisas, porque ele tem um olhar à frente de muita gente, ele acredita. Às vezes, eu olho a dimensão, assim, a forma que o Silas conduz a vida dele, de uma família tão simples, com tão pouca orientação, sabe? O pai dele é uma pessoa que tem as mãos calejadas de tanto trabalhar e pouco teve tempo e disponibilidade social e financeira para dar conhecimento aos seus filhos. Então, o Raimundinho é uma pessoa que eu admiro muito, gosto demais, porque soube criar seus filhos, criou no caminho certo e, assim, vocês estão, assim, honrando ele como pai, né? E ajudando muito a nossa cidade. Silas, como parlamentar, né? Sempre trabalho em prol, hoje, a saúde, educação, agricultura, desenvolvimento do nosso município. Eu fiz, nesse ano, um convênio em Volta Redonda com a empresa Rasco, que é de agregado siderúrgico. Você que mora praticamente na divisa, é na divisa, né? De Paraíba com o Partido Alferes, sabe a dificuldade que nós temos em escoar a nossa mercadoria. E, graças a Deus, essa semana que passou, chegou no nosso município 50 carretas de 29 toneladas de escória. Principalmente para a gente tratar desses pontos críticos, que é adicido ali do pessoal do seu Antônio Rosa. Eu acesso até a casa do seu pai. Então, conversei bastante com o prefeito, fiz esse convênio através da Câmara, junto com o Luiz, que é o gerente de produção. E, com isso, se Deus quiser, nós vamos ter aí um verão com chuvas, mas já com uma prevenção muito melhor para todos os produtores. Inclusive, eu também, sou produtor, escoar a nossa mercadoria com mais facilidade. Também, Silas, é um momento oportuno para falar o que a gente vem conseguindo, através dessa Câmara de Leis, conseguir uma entrada muito boa em Brasília, com o senador Portinho. Esse ano, ele colocou em nosso município um milhão para a Secretaria de Saúde, sendo que já pagou 600 mil. 400 mil estourou o nosso teto, vai ser cadastrado novamente depois da eleição e vai ser o total de um milhão. Dois milhões para a compra de equipamentos, que são caminhões e outros carros que vão auxiliar a Secretaria de Obras e Agricultura. E mais uma patrol. Conseguimos uma patrol que custa em torno de um milhão de reais para o nosso município. E para o ano de 2023, já conseguimos um milhão e meio. Então, isso é tudo verba destinada para o nosso município, que a gente vai garimpando em Brasília, e com isso a gente vai mudando a história da nossa cidade, e sempre juntos e pensando no desenvolvimento da nossa cidade. Essas são minhas palavras. Queria falar um pouquinho dos trabalhos dessa Casa de Leis, de todos os vereadores, do quanto eles se empenham em Brasília, em buscar recursos, em ajudar o nosso município. E agradecer a vocês também, que de certa forma estão gerando emprego e renda para o nosso município. Ofereço a tribuna aos senhores vereadores, em palavra ali por uma descrição. Dudu Mariotti. Presidente, Romulo Rosa, mesa diretora, meus pares, em nome do meu conterrâneo, vamos colocar assim, Leandro Dantas, morador do Parque Barcelo, minha infância toda foi ali, eu cumprimento os demais presentes, aos homenageados da noite, em especial ao Tabordinha, eu tive uma relação muito boa com o seu avô, Zeta Borda, conheci em 1992, na então campanha do Dilson Figueira Gonçalves da prefeito, e na região onde vocês moravam lá, você era criança, não lembra? Era, o seu Zeta Borda era o grande ícone, e era o único apoiador do Dilson naquela época, então a gente frequentei muito a casa do seu avô com o Dilson, e depois, longas conversas com ele aqui no, principalmente ali no Poço do Célio Curitiba, e no Coreto e Pati, passava horas ali, às vezes, nas manhãs de sexta-feira, conversando com sempre um papo sadio, papo agradável, gostava de política demais, Zeta Borda, pessoa altamente politizada, gostava de saber das novidades, então nem o conheço muito, mas só por isso, simpatico com a sua pessoa, e tenho certeza que a moção que foi dada aqui essa noite foi dada com bastante consciência e bastante merecida para você e o outro apoiador que vai ser homenageado hoje. Quero cumprimentar aqui as professoras presentes, as pessoas que sempre nos assistem, ao Gabriel e a sua esposa Tatiane, ao público que nos assiste também em casa, os internautas. Senhor presidente, eu recebi nessa noite, e eu gostaria de pedir à secretaria-geral dessa casa que pudesse guardar na minha parte de ofícios recebidos, porque é um ofício de muita importância, então gostaria de guardar esse ofício para mostrar o nosso trabalho no futuro, um ofício do Ministério da Saúde. Eu fui a Brasília há uns meses atrás, fizemos um vídeo, eu, o vereador Zanin, o vereador Leomar, no gabinete do Ministro da Saúde, solicitando um aparelho de tomografia computadorizada, o próximo hospital que vai ser constituído de Prati, o nosso futuro hospital, e nos foi respondido de forma positiva que existem duas maneiras de se conseguir o tomógrafo. Uma é através de emenda parlamentar e a outra exatamente onde nós fomos, no Ministério da Saúde. E nos deu todo o caminho aqui, que eu vou encaminhar para a secretária Fabiana Sequeira, todo o caminho para protocolizar de forma oficial o pedido do tomógrafo, para que quando a gente tenha funcionando o nosso hospital, de imediato já tenha esse aparelho disponibilizado para a nossa população. Então gostaria de guardar com muito carinho esse ofício aqui do Ministério da Saúde. Depois da saúde, vamos falar de educação. Nós tivemos uma reunião hoje, através da comissão de educação dessa casa, e a notícia não é boa. Não gostaria de trazer essa notícia para casa, mas a notícia não é boa, porque recebemos professoras e falamos sobre um terço, que é um direito das professoras cumprirem um terço de sua carga horária, preparando aulas para os alunos. Isso é uma lei que existe desde 2008, já era para estar sendo cumprida pelo nosso município. Desde 2008, foi necessário uma ação judicial para que a Prefeitura cumprisse essa determinação. Os professores ganharam essa ação judicial em 2015, apelaram, e agora, a partir de 2022, de maio para cá, tem que ser cumprido um terço dos professores, porque já há trânsito em julgado da sentença. Não tem mais condições de apelação, não tem mais condições de recorrer. E o que me deixa muito preocupado, senhores vereadores, porque essa sentença diz que o não cumprimento, o não cumprimento dessa determinação judicial para os professores, acarreta numa multa diária para o município de 5 mil reais. Vejam bem, senhores vereadores, há 90 dias essa decisão judicial está sendo descumprida. Em 90 dias já são 450 mil reais que o município vai ter que pagar de multa, que notadamente vai virar precatórios, e vai cair no colo do próximo prefeito ter que pagar essa multa. Então, nós fizemos a reunião, vamos enviar, através da comissão, do nosso presidente Juliano, um ofício para a Prefeitura, esclarecendo essa situação. Sei, entendo, que há um esforço do secretário, há um esforço da Procuradoria Jurídica para resolver a questão, mas me preocupa muito essa questão da multa, porque o próximo prefeito, as próprias, pode comprometer o orçamento dos próximos anos para te dar o férice. Então, isso precisa ser resolvido, os professores merecem ter o cumprimento dessa determinação, porque é direito dos professores, então vamos continuar cobrando aqui para que isso seja resolvido da melhor forma possível e com a maior celeridade possível. para o não prejuízo da cidade, para o não prejuízo do município e para o não prejuízo dos professores e não prejuízo dos alunos. Porque se o professor tem que ter um terço do tempo dele programando as aulas para os alunos, é sinal que há uma tendência de melhora na educação e a gente precisa lutar por isso. Continuando os assuntos que o meu tempo é remido, eu quero fazer aqui menção às palavras do vereador Zanin em relação à rua Mário Cruyff e dizer, vereador Zanin, que há necessidade também de alguém da Secretaria de Ordem Pública ou a Guarda Municipal dar uma olhadinha com mais carinho também no trânsito na rua Avenida Antônio Bernardes, no Goiabal, em especial ali em frente ao Colégio Cefete. Está um tumulto generalizado na hora de pegar os alunos ali. É ônibus de prefeitura deixando alunos da prefeitura, é carro de pai de alunos pegando para lá, pegando para cá, está uma bagunça aquele trânsito ali. Então, antes que aconteça um acidente, antes que aconteça o pior, há necessidade de ou modificação do horário do ônibus passar ou modificação do horário dos alunos saíram da escola, alguma coisa precisa ser feita para organizar aquele tumulto que está tendo ali no Goiabal. Vamos avançar. Falta ainda dois minutos. Em dois minutos eu consigo concluir, senhor presidente. Se eu passar mais um minutinho, senhor me perdoa. Eu hoje fiz uma reclamação da quantidade de fios soltos na nossa cidade. Na rua Mário Croft, você foi lá semana, você passa lá sempre, vereador Zanin. Eu falo de você em especial porque a maioria dos vereadores não passam lá diariamente, mas nós passamos lá diariamente. Tem um cabo grosso da Oi, despencado de fora a fora na rua, de mais ou menos uns 100 metros de comprimento, jogado na rua. Grosso, fiapos grossos, grossos, e causando perigo para as crianças que passam ali. Já vi criança mexendo. E se a criança colocar a mão aqui dali, a gente sabe que não é energizado, mas pode cortar a mão de uma criança, pode cortar o pneu de um carro, pode causar um acidente. E eu entro em contato com a Secretaria de Obras, me foi informado, olha só que loucura isso, me foi informado que não tem para onde reclamar. A Oi não existe mais. Não existe para quem reclamar. Então eu falei para o rapaz, você faz o seguinte, pega um tesourão e sai cortando esse fio da Oi todo aí, porque não tem utilidade mais. E ele falou que vai providenciar. Vamos aguardar até amanhã, até segunda-feira eu trago uma novidade aqui para ver se esse serviço está sendo feito ou não, porque é um absurdo. A cidade fica feia e não é só ali não. Em Monte Alegre tem, em vários pontos da cidade, tem fio da Oi jogado no chão, aquela visão favelada da cidade. Vereador Du, o senhor me concede? Concedo, vereador. Inclusive, tem um projeto de minha autoria, tramitando na casa, que é para a correção desses fios, principalmente da Oi, porque são fios inutilizados e acaba que fica essa poluição visual. Então, no mês passado, eu entrei com esse anteprojeto para a gente ver se a gente consegue fazer a correção e até mesmo, está tendo uma conversa com o executivo, para contratar uma empresa para identificar quais fios são da Oi e retirá-los. Está bom? Obrigado pela parte. Perfeito, vereador. Enquanto isso não funciona, enquanto esse projeto de lei não entra em vigor, que eu tenho certeza absoluta com a excelência que foi muito inteligente para fazer esse projeto de lei, tem que se tomar providência, porque não pode ficar lá um mês, dois meses, aquilo jogado no chão, não, aquilo está horrível. Está horrível. Aquilo depõe contra a cidade. Se a gente quer ser uma cidade turística, uma cidade para receber bem as pessoas, a gente não pode ficar com esse aspecto da cidade, não. Está horroroso. Está horroroso a cidade assim. Então, que meto o tesourão e arranca lá com os fios da Oi aí. Para finalizar minhas palavras, senhor presidente, vou só mais um minuto, até porque a pessoa que está em casa precisa saber, e os presentes também, existe aqui hoje um projeto, um anteprojeto de lei que está sendo apresentado nessa casa, essa noite, de minha autoria, de autoria do presidente da casa, que dispõe sobre instituição, concessão e critérios para benefícios eventuais no âmbito da política pública municipal de assistência social. O que nós identificamos com isso? Existe uma quantidade enorme, enorme de idosos em partida ao férias, cujas famílias não têm condições de criar, não têm condições de cuidar, criar não, não têm condições de cuidar. Existe um caso concreto de um rapaz que me procurou, já falei isso aqui em outras sessões, mas tem gente que não estava aqui e não ouviu. Está com a mãe em casa, ele trabalha como biscateiro, trabalha como diarista e não tem com quem cuidar a mãe, porque a mãe não anda mais. E a mãe fica o dia inteiro na cama enquanto ele está trabalhando. e ele precisa internar essa mãe dele, só que não consegue em lugar nenhum. E o SASE, por exemplo, cobra. E é justo que cobre, porque como é que vai atender a despesa? Como é que vai bancar a despesa? Então, esse projeto diz o seguinte, que a pessoa pode pagar 70% do que ela recebe do INSS e a prefeitura complementar o resto, porque, às vezes, a pessoa não tem condições mesmo de colocar um pai ou uma mãe numa instituição de longa permanência. E esse projeto visa corrigir esse equívoco, visa corrigir essa injustiça e tenho certeza absoluta que vai ser aprovado por essa casa e vai ser também voltar para a nossa casa como projeto de lei, até porque eu já tenho um contato com a secretária Giane, Giane Bernardes, e ela me disse que tem interesse, sim, em fazer esse auxílio para que as pessoas possam ter um fim de vida digno, um fim de vida que não deixe a família nessa situação tão ruim, tão desagradável e tão desumana que é ficar com o idoso em casa sem ninguém para cuidar. Por ora, são minhas considerações, Sr. Presidente. Muito obrigado. Ofereço o tribunal do seu partido, vereador Juliano Mello. Agradeço, Sr. Presidente. Vereador Zaninho. Presidente, nas suas palavras, o senhor estava comentando sobre a escória para a população que não sabe o que é. Escória é a raspagem do asfalto do recapeamento do asfalto. Esse produto, geralmente a empresa doava para as cidades. E eu costumo dizer, Sr. Presidente, que aqui nós temos a felicidade de chamar Pati Dolférez. Porque se fosse pela força do destino, iria chamar Espanha. Porque se demole, Espanha. Então, o que acontece, presidente? Essa escória, ela vinha doada pela empresa para botar nas estradas, que ajudaria nas estradas de chão. e o que que acontecia antes do meu mandato, acredito que o seu também, que você está com o mesmo mandato que eu, vamos no segundo, essas fresas eram doadas para as estradas de chão. E o nosso município vendia para as fazendas. Ela não chegava na nossa cidade. Ela era desviada ali para o lado de Paraíba do Sul, para o lado de Cordeiro, para o lado de Levi. E essas fresas, elas vinham para ajudar o município de Pati Dolférez. E eram vendidos nessa época. Quando a empresa descobriu que esse material não chegava no município, os caminhões do nosso município foram proibidos de pegar esse material na aciona. Isso daí é um desabafo que eu estou tendo em relação àquilo que aconteceu que poderia ainda continuar ajudando o nosso povo da agricultura. E Leandro, por incrível que pareça, entrou quase nada dentro do nosso município e esses caminhões carregavam quase todo dia. e esse material ele facilitava a vida de alguém. Então, por isso que eu falei que se demola a Espanha. Só para te concluir, parabenizar, Leandro, eu te conheço há muito tempo, te parabenizar pela tua competência, venho batendo muito nas moções, porque se excederam muito, eu acho que a Casa de Leis se excederam muito. Eu acredito que até na hora da eleição, eu acho que vai vir todo mundo de patir, passar por essa casa, mas te parabenizo que você é um homem de muita sorte, está isentado do banco, porque nós sabemos que aquela empresa, aquela loja que fechou, que o senhor trabalhou, que te colocou numa posição hoje homenageada por competência, ela foi fechada e nos trouxe a partir dali tanto transtorno para a nossa cidade, que é as filas é imensa, aonde nós sabemos que a lei, a lei, ela pode punir, porque nós sabemos que dentro da lei você não pode passar de 40 minutos numa fila e nós sabemos que até o dia de hoje essas pessoas estão ficando duas, três horas na fila, nós sabemos que nós vimos, eu venho batendo nisso muitas e muitas as vezes, eu gostaria, Rômulo, eu pedi para que a Casa de Leis enviasse um ofício para o Banco Central do Banco Itaú e não teve resposta, mas nós podemos convocar aqui o administrador do Banco Itaú o gerente para vir nessa Casa de Leis dar uma explicação, entendo que a população tem direito à indenização dentro de lei por lei, mas nós não podemos deixar e ficar calado, porque eu já estou brigando com isso há quase oito meses e nós vemos que as pessoas estão ali de madrugada, chegam cedo, não tem hora para ir embora, não tem um banheiro para atender essas pessoas idosas, nós sabemos que com a criação do PIX, Leandro, nós resolveríamos metade do problema da população que frequenta a fila de banco, poderíamos, nós já temos hoje a comprovação de vida dessas pessoas, poderia sim ser um pagamento via PIX, que foi criado pelo Bolsonaro, que adianta a vida de milhões de brasileiros, nós poderíamos termos, mas infelizmente para o banco isso não é uma boa coisa, porque eles têm que vender os produtos deles, aonde eu chamo o Leandro, de cegar essa população que é idônea, que não sabe quanto custa o juro de banco, quanto custa quando você não paga em dia, então, você foi muito feliz de saber que você se isentou e não fez parte de uma situação tão difícil que é hoje do nosso atendimento bancário dentro do nosso município. Eu não vou ficar, Leandro, porque eu estou protestando essa festa que essa casa está fazendo, é uma coisa que eu estou vendo que é uma intenção política, uma intenção de planejamento de político, então, te parabenizo como pessoa, apesar de termos que, de tenho direito por lei de estar nessa casa de leis, 80% eu tenho que estar nela, mas me me dá o direito de me ausentar os 20%, então, te parabenizo como pessoa, como pessoa do bem e, graças a Deus, você hoje se ausentou com tanto problema que nós temos nessa agência. Então, Romulo Rosa, eu gostaria que não esquecesse de convocar o gerente do banco para que de uma vez nós não ficamos batendo na mesma tecla, isso daí tem hora que vai saindo do sistema e a gente já vai perdendo também um pouco de respeito também, só isso e gostaria de botar uma indicação ao secretário de obras que veio fazendo, eu vim cobrando uma limpeza no Morro do Recanto e na estrada Arcozelo Roseral ali e sabemos que fizeram um belo trabalho na limpeza da rua Mário Cruyff e na rua da Cachoeira e gostaria que a cobrança é muito grande em relação a entulho e lixo nesses dois nesses dois bairros gostaria de mandar essa indicação que seja executada de imediato por gentileza fica aí minhas palavras agradecer a população muito obrigado ofereço tribunal do seu partido vereador Juarez senhor presidente mesa diretora meus pares vereadores quero nesse momento saudar a presença do nosso amigo Silas saudando o Silas quero saudar os demais presentes quero também saudar os internautas que estão nos assistindo meu boa noite a todos que tem nos prestigiado de suas residências senhor presidente em primeiro lugar eu quero parabenizar o vereador Juju por estar homenageando hoje o Silas uma pessoa que eu tenho um carinho muito grande uma amizade muito grande da família toda tive a oportunidade de comprar muitas mercadorias do pai do Silas eu chamo ele de Raimundinho uma pessoa íntegra uma pessoa honesta família e você Silas também não é diferente uma pessoa merecida de ganhar essa simples homenagem no dia de hoje essa homenagem representa toda a sua família pelo que você é pelo seu caráter pelo trabalho que você vem desenvolvendo dentro do nosso município com aquela associação de produtores de Rio Pardo parabenizar que Deus continue te abençoando por esse belíssimo trabalho a você e toda a sua família e toda a sua equipe seu presidente também hoje eu quero fazer aqui em primeiro lugar é que seja encaminhado um ofício ao nosso secretário de ordem pública com relação a situação de Avelar nós temos hoje aos sábados principalmente aos domingos vários eventos no centro de Avelar e domingo estava presente e tivemos um número muito grande de pessoas e esse ofício eu gostaria que a rua Coronel Avelar principalmente ali muito próximo ao bar é o Docton Blacker e que essa rua fosse sinalizada por que porque estão estacionando o carro dos dois lados e tem dificuldades de acesso dos veículos principalmente os ônibus e dentro da curva existe também uma senhora que vende seu cachorro quente então quando os veículos chegam ali tem veículo estacionado lá direito e lá esquerdo os ônibus normalmente tem dificuldades então eu quero sugerir ao nosso secretário de ordem pública com todo respeito que ele é uma pessoa preparada para isso que viabilize estacionamento ali naquela área talvez somente de um lado porque se for fechar todas as ruas fica difícil mas senhor presidente eu sempre fui defensor da ordem e a disciplina e sempre vem dizendo para todos que nos assistem todos presentes todas as reuniões eu venho mencionando três pilares dentro de uma cidade dentro de um município saúde educação e segurança pública então senhor presidente eu faço um pedido além desse ofício que aos sábados e aos domingos a parte da tarde podemos ter precisamos ter de envelar uma viatura pelo menos com dois guardas municipal e eu lamento profundamente hoje que dentro de Partido Alferes a polícia militar só tem duas viaturas se acontecer um acidente uma chamada fica uma só para atender esse município que não é pequeno então gostaria senhor presidente que o segundo ofício fosse para o comandante da nossa companhia aonde ele pudesse não só aumentar o efetivo também da polícia militar dentro do nosso município mas ao mesmo tempo também condições de trabalho com mais veículos dois veículos da polícia militar não dá para atender o município de Partido Alferes e mais senhor presidente a lei hoje no país com relação a desobediência a indisciplina daqueles que tem carro de som isso é no município inteiro é dentro de Pati é dentro da granja é dentro de Avelar poqueiros é geral ninguém respeita mais seu som abre lá se tem pessoas idosas próximas nas alturas a lei senhor presidente e demais vereadores hoje não tem mais horário para impedir é proibido é lei federal então eu gostaria senhor presidente esses dois ofícios para o nosso secretário de ordem pública com relação a Avelar e é o nosso comandante da nossa companhia de Partido Alferes para que nós possamos ter um município com mais ordem com mais disciplina e respeitando a todos sou a favor dos eventos né aonde as famílias podem e devem participar nós temos um espaço o Avelar Avelar tem um privilégio de ter um espaço gigantesco para que as famílias possam participar usar aquela praça e frequentar o segundo distrito mas queremos um segundo distrito aonde as pessoas tenham segurança aonde as pessoas possam depois que participar depois que tiver dos shows voltar e retornar para suas casas também com segurança e no outro dia a gente recomeça uma vida de normalidade então eu fico aqui as minhas considerações espero que as pessoas entendam que precisamos ter eventos precisamos dar comunidade opções mas precisamos também dar segurança a população muito obrigado presidente não havendo mais oradores escritos como líder de partida não tendo ordem do dia ofereço a tribuna aos senhores vereadores e explicações pessoais vereador Edinho vereador Dudu Mariotti usa a palavra como explicações pessoais porque eu cometi uma grande agafe de não ter citado no meu discurso a visita da secretária de turismo aqui nessa casa reunida comigo a partir das 18 horas para discutirmos a minha emenda impositiva a emenda que o vereador tem direito que eu coloquei para a construção do museu Manoel Congo e Mariana Crioula e na verdade a gente não vai construir o museu a gente vai reunir o acervo Manoel Congo e Mariana Crioula e ela já tem inclusive uma sala que vai ser na aldeia de Arcozelo para a gente reunir esse acervo então eu jamais poderia ter cometido essa agafe de não ter citado que eu recebi uma secretária de governo secretária de turismo aqui em nossa casa e não ter citado e agradecido a presença da Diana porque foi muito proveitosa a nossa reunião e em breve ela estará encaminhando para cá as diretrizes para onde vai ser usado esse dinheiro para a gente colocar isso como um ponto turístico de nossa cidade que eu reputo como um grande ponto turístico quem vier a partir do Alferes certamente vai querer visitar o acervo de Manoel Congo de Mariana Crioula enfim eu quero agradecer a presença da Diana e fazer essa correção em meu discurso inicial muito obrigado Sérgio Sabiá Juju Juliano Mello Joarim Medeiro Eleomar agradeço não havendo mais oradores inscritos passamos a entrega da moção de aplauso convido o vereador Juju para vir fazer a entrega da moção do seu homenageado convido para vir receber a sua homenagem das mãos do vereador o senhor Silas Taborda senhor presidente mesa diretora demais vereadores público aqui presente todos os demais que nos assistem uma boa noite a todos é com muita honra que eu venho aqui fazer essa entrega para o Silas Taborda por tudo que ele fez a criação e a boa gestão na cooperativa na Copa Rio homenageando você meu amigo eu tenho certeza que eu estou homenageando a toda a sua equipe como você é o gestor aqui deixar um abraço um agradecimento também ao Leandro que está aqui presente ao Admir porque a gente sabe que para uma boa gestão igual você vem fazendo a gente precisa de uma boa equipe e se você é um bom gestor justamente por isso que montou uma equipe qualificada aproveitando e empregando pessoas da nossa cidade da nossa região fortalecendo a nossa agricultura e eu tenho muito orgulho de você meu amigo por ser um jovem empreendedor em nosso município que vem fazendo a diferença melhorando a vida dos nossos agricultores que é tão dificultosa na nossa região e triste a realidade do nosso mercado nós que somos produtores rurais sabemos a dificuldade de chegar ao produto final às vezes quando tem sucesso tem dificuldade de escoar a mercadoria tem dificuldade com o mercado fora e você vem facilitando toda essa logística e fortalecendo aqueles que mais trabalham no nosso município que são a mola mestra por ser tão jovem então isso aqui prova também que a juventude qualificada quando quer fazer a diferença não tem pra ninguém então meus parabéns e parabenizando você e toda a Copa Rio eu quero eu quero assim então cumprimentar nessa noite aqui é o presidente da casa essa casa de leis né é a todos os vereadores presentes resposta do povo dentro dessa casa cumprimentar e agradecer ao nosso vereador Juju pela essa esse reconhecimento junto com essa casa e aproveitando a oportunidade eu quero falar um pouco aqui da Copa Rio tá eu acredito que esse esse momento que está acontecendo aqui ele não quer dizer que é um mérito é um dever tá da comunidade que se formou e se institui e se se representou através do nome Copa Rio a Copa Rio hoje se transformou numa comunidade a nível de estado vem aí entre mais de 203 agricultores devidamente inscritos com suas famílias agricultores de cada ponta desse estado do Rio de Janeiro que tem feito aí a sua escoação do seu produto que outrora não tinha oportunidade e não tinha também uma certa igualdade na hora de comercializar o seu produto hoje a Copa Rio vem fazendo esse trabalho ainda estamos iniciando o projeto principal e nossa missão é promover igualdade é promover um ambiente mais favorável para toda e qualquer negociação onde o que é o mais importante é o desenvolvimento social de cada cooperado o desenvolvimento econômico de cada família que faz parte aonde tudo isso engloba e gera dignidade para as pessoas dignidade é uma palavra muito forte e ela representa bem a Copa Rio aonde famílias pequenas conforme foi falado aqui famílias do interior se ajuntou e criou uma forte empresa de agricultura familiar no estado do Rio de Janeiro temos muito a fazer ainda temos muito o que trabalhar não dá para descansar não dá para arregaçar as mangas e achar que o serviço está pronto está feito temos uma grande missão nesse estado do Rio de Janeiro e eu quero acreditar que todos que estão hoje aqui estão torcendo por ver esse crescimento a gestão da Copa Rio hoje ela está sobre a minha sobre a minha responsabilidade não significa que será para todos sempre em outros momentos haverá outras pessoas que vai fazer a gestão vai tocar essa missão mas enquanto eu estiver de frente me comprometi e me comprometo com todos os que participam assim fazendo justiça igualdade para aqueles que são menos favorecidos são menos reconhecidos o agricultor que está no campo aquele que acorda muito das vezes antes do sol aqueles que levantam antes do sol antes do cantar do galo e vai lá põe o seu café põe lá muitas das vezes um pão que tem em cima dentro do armário e vai lá tomar o seu café e sai para o seu trabalho que é o seu ganha-pão do dia a dia com isso eu quero mais uma vez reforçar aqui o meu agradecimento a esse reconhecimento pelo qual a instituição vem tomando essa força essa proporção a toda a minha equipe não está presente por vários deles estudam na faculdade a partir da noite e hoje só para lembrar a gente fez algumas extensões nós estamos também localizados hoje já com a nossa sede lá no município de Itaboraí nós estamos localizados agora acabamos de abrir também uma frente em Seropédica temos uma outra frente em Paracambi fazendo assim com que a logística facilita para esses agricultores que estão localizados em áreas de difícil acesso então essa opção de estar perto das rodovias faz com que o agricultor consiga fazer com que o seu produto chega até o destino num tempo mais rápido garantindo assim a qualidade do seu produto eu acredito que nesse momento nós se dedicando para o mercado institucional através das vendas públicas aproveitando esse grande programa chamado PNAE o PAA nós também estamos contribuindo com os municípios onde a merenda muitas das vezes foi uma merenda sucateada onde muitas empresas consideravam o poder público como um cliente qualquer e nós não temos essa visão essa visão distorcida para nós o poder público ele é um cliente sério é um cliente que merece respeito principalmente considerando que são as crianças que vão receber esses alimentos então qualquer coisa que fosse fora disso que for a parte disso nós estaríamos agindo de uma forma errônea então fica aqui o nosso respeito e a nossa gratidão a cada município que abriu as suas portas hoje a Copa Rio está presente em mais de 30 municípios do estado do Rio com contratos vigentes e nós eu não quero assim sair daqui com o sentimento que o dever está cumprido pelo contrário eu quero sair daqui com muita humildade com o sentimento que eu poderia ter feito mais até aqui e que a partir de hoje eu me comprometo a fazer mais junto com a equipe junto com nossos cooperados para que a gente consiga avançar e mudar a história da agricultura familiar no estado do Rio de Janeiro que é tão pouco visto a nível nacional agradeço mais uma vez desejo aqui que esta casa continue com essa seriedade que tem sido tratada as leis que aqui chega desejo que esta casa tenha harmonia entre cada um dos poderes aqui legislativo poder judiciário e assim fazendo com que o poder executivo ele caminha de acordo com a vontade do povo desejo aqui que vocês entre si cada um dos senhores vereadores consiga estabelecer diálogos que façam com que esta cidade cresça e avança cada dia mais desejo aqui que vocês olhem com um olhar de carinho sempre que for tratar a pessoa do agricultor familiar a pessoa do nosso produtor rural da nossa agricultora familiar da nossa produtora rural seus filhos sua família esse núcleo familiar que compõe a alimentação do nosso país desejo que vocês olhem com amor cada lei que for chegar aqui que esta aí no tocante ao crescimento desse município e assim fica aqui a minha palavra a ingratidão a todo esse momento encerrada a entrega da moção não havendo mais nada a tratar agradeço a presença de todos e os convido para a nossa próxima sessão ordinária que será realizada no dia 5 de setembro segunda-feira muito obrigado por estar encerrada esta sessão uma ótima noite a todos salmã sal switch o sal shortly o sal sal o o sal o o O que é isso?